Olá, meus irmãos, Pai do Senhor, bom dia a todos. Queremos dizer que, acho que foi no domingo, não pudemos fazer o culto. Os irmãos já sabem, né? Nós chegamos tarde da viagem para Cabal e estávamos muito cansados. Então não teve como fazermos o trabalho. Vamos lá, Pai, Mãe, Jovens, Adolescentes, vamos adorar a Deus, com o nome da nossa Arpa Cristã. Está aqui. Vamos louvar a Deus, com o nome da nossa Arpa Cristã. Vamos lá. Vamos lá, vê se encontrei, Comprados com o Sangue de Cristo. Procura lá. Vamos lá. Comprados com o Sangue de Cristo. Comprados com o Sangue de Cristo. Comprados com o Sangue de Cristo. Alegre ao Céu de Cristo. Alegre ao Céu, se eu vou, Liberto dos Vícios, Maldito. Já sei. Já sei. Comprados com o Sangue de Cristo. Já sei. Com o Sangue de Cristo. Já sei. Com o Sangue de Cristo. Com o Sangue de Cristo. Com o Sangue de Cristo. Com o sangue que eu sou. Sei, já sei. Com Cristo ao céu se eu vou. Em Cristo Jesus sempre espero. Nunca o posso deixar. Darás os favores, não quero. Vou sempre em Cristo falar. Já sei, já sei. Com Cristo ao céu se eu vou. Eita Deus. Já sei, já sei. Com Cristo ao céu se eu vou. Eu sei que um dia a beleza. Grande eu vou contemplar. Agora me dá a formaleza. E sempre me quer consolar. Já sei, já sei. Comprado com sangue eu sou. Já sei, já sei. Com Cristo ao céu se eu vou. Eita glória a Deus. Vamos lá. Vamos Levítico 6. 6. 8. Aliás, 8, 6. E Moisés foi chegar a Arão e as seus filhas e os lavou com água. Oh, palavra boa. E Moisés, agora aqui começa de fato a consagração. O negócio era sério. Tinha que ter o azeite da unção para separar. A unção significa separar. Mas tinha que ter o banho. Tinha que ter a lavagem. A pia de bronze. Que fora feita com os espelhos que as mulheres deram. Nós já sabemos disso, né? Está lá em Êxodo 38, verso 8. Vamos ver isso aí. Êxodo 38, verso 8. As mulheres deram esses espelhos de bronze. E aí foi feita essa bacia. Que nela tinha água, ficava ao leste. E ali, antes de entrar para fazer o sacrifício, eles teriam que serem lavados. Vamos lá. É, 38 e 8. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre dos espelhos das mulheres que se ajuntavam. Ajuntavam-se a porta, ajuntando-se a porta da tenda da congregação. Então, veja que as mulheres deram esses espelhos. Todos contribuíram na obra. Ninguém ficou de fora. As mulheres deram esses espelhos. E foi feita essa bacia, essa pia de bronze. Que ali, o sacerdote tinha que se lavar para poder desenvolver a sua função. E aqui, a primeira coisa que nós podemos analisar é que essa lavagem, ela apontava para o seu aspecto simbólico. Primeiramente, para a purificação de pecados. Purificação de pecado. Primeiro ato simbólico, no lavar dos sacerdotes para desempenhar a sua atividade, era que falava da purificação do pecado. Depois da purificação, essa palavra apontava para o batismo. O batismo. Os irmãos sabem que Jesus Cristo, quando foi desempenhar a sua função para se identificar com o povo, não que ele tivesse pecado, está lá em Mateus 3, ele foi batizado no Jordão por João Batista. Veja que o sacerdote, quem era levita, era a partir de 30 anos que poderia servir. Jesus só foi batizado, Jesus já foi batizado 30 anos, então ele começa a sua missão já adulto. Jesus não foi batizado criança. Nós não seguimos o batismo de criança porque não tem fundamento bíblico. É uma hermenêutica muito fraca para essa concepção. Nós temos casos em que alguns tentam usar Atos 16, tentam usar Gênesis 18 para falar de cortar o prepúcio, mas ali não tem nada a ver com o batismo. O batismo aqui aponta para Jesus Cristo, que na verdade já foi batizado adulto e foi por imersão. Então, nós não vamos entrar nesse debate aqui. Mas a purificação apontava para o batismo. Então, veja, eu coloquei aqui, é preciso se lavar. Ele não poderia desempenhar a sua função se não fosse lavado. Ele tinha que estar purificado dos seus pecados, mãos limpas, pés limpos para poder desempenhar a sua missão. Ok? Então, é muito importante cada irmão atentar para isso. Eu coloquei aqui, Rahats, Rahats, né? Se vocês analisarem, esse verbo aí, ele quer dizer lavar, ele quer dizer tirar para lavar ou banhar. Esse verbo quer dizer lavar ou banhar. Ok? Ele está no imperfeito, olha aqui, Vair Hats, aqui ele está no imperfeito, que na verdade é o incompleto, que diz assim, e os tirou para fora e os lavou, e os lavou. Claro que o imperfeito tem várias situações que ele pode acontecer dentro do hebraico, que eu não vou entrar aqui nesse detalhe, mas quando você traz para essa expressão, ó, Rahats, essa expressão aqui, Rahats, ela está apontando para lavar ou banhar. Ok? Então, eles tinham que se lavar porque vem a colocação. Alguns chegam a dizer que eles, que os sacerdotes ou como Moisés, lavou ou deu um banho, deu um banho, deu um banho no sacerdote. Outros dizem que ele apenas fez um ato simbólico, lavar partes do corpo, pé e também manos. Ok? O certo é, dentro desse aspecto bíblico, nós temos aqui a concepção da palavra de Deus e que apontava para o simbolismo da purificação de pecado. Aí vem aqui, a hermenêutica dos judeus. Alguns judeus chegaram a dizer que eles foram totalmente passivamente jogado na água por Moisés e eles tomaram banho. Outros dizem que apenas se lavou. Aí fica essa questão. O debate aqui não é se eles foram por imersão ou por aspersão. O debate aqui é que, na verdade, eles tinham que se lavar para poder serem consagrados e servir à comunidade nesse ato simbólico de purificação. Ou seja, com o pecado, com uma vida suja, ele não poderia desenvolver o seu ofício, a sua função. Abrindo parênteses aqui, ministério não é para quem tem vida suja. Ministério é para quem já está lavado, purificado. Se lá no passado a pessoa foi uma pessoa maléfica, pecadora, ruim, mas agora fez na ignorância, como diz Paulo em 1 Timóteo, no capítulo 1, ele disse que foi blasfema, o perseguidor, mas ele havia feito na ignorância. Agora, quando entrou para o ministério, aí ele diz no capítulo 3, que o bispo deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher. Ou seja, ministério não é lugar para pessoas que estão com as suas vidas bagunçadas, desmanteladas. Não. Não. Ministério não é para isso. Ok? Se você, como estou dizendo, lá fora pecou antes, não era crente, teve uma vida complicada, distorcida, uma vida horrível, mas aceitou Jesus porque tinha feito na ignorância, agora é uma nova criatura e foi chamado para o ministério, não há problema nenhum. Porém, estar no ministério com a vida bagunçada não é bíblico. Não é bíblico. Estar no ministério e estar trocando de mulher não tem base bíblica. Ok? Não tem base bíblica. Para fazer uma aventura porque não gostou da esposa, quer trocar ela por uma mais nova, quer viver em aventura como um rapazinho novo. Não. Eu sempre digo que cada pessoa tem uma fase na vida que Deus dá. Tem a infância, tem a primeira infância, segunda infância, primeira adolescência, segunda adolescência, vem até a adolescência final. Aí entra a vida de jovem, depois adulto e depois a velhice. São fases que Deus nos dá. Eu não posso ser uma pessoa de idade e querer viver como um rapazinho. Como um rapazinho. Eu tenho que procurar meu lugar. Eu tenho que procurar meu lugar. Então tem muito obreiro que ele agora quer dar uma de rapazinho novo. Muito cuidado. Quando a gente chega aí nessa fase que vai entrando aí, tem aquela fase que a pessoa quer se achar sempre nova. Não quer que a pessoa chame ele de senhor. Não quer que a pessoa... Aí começa a inventar coisa. Antigamente usava só terno, gravata, andava todo bonito, pregando. Aí agora não. Tira, usando camiseta, bem acochadinha. Já um senhor de idade. É coisa que não soa bem. Então a pessoa tem que, na verdade, proceder. Cada um tem a sua fase. Cada um tem a sua fase. Ok? Então, ouçam bem. Aqui, ele tinha que ter esse exemplo. Aí vem aqui a pergunta. Lavar ou banhar? Aí essa é a questão. Vamos ver bem aí. João 13, verso 8 e depois o verso 10. 13, 8. Depois o verso 10. Olha aqui. João 13. Aí vem a discussão. Lavar ou banhar? Vamos ver. Lavar ou banhar? Ei, aí liga aí para aquela pessoa que você sabe que não gosta de tomar banho. Vamos já falar sobre o banho. Que não gosta de banhar? Que a esposa fica lutando para ele tomar banho? Liga aí para o homem que não gosta de banhar. Vamos lá. 13, 8. Disse-lhe Pedro. Para aí, só um minuto. Olha, não deixe. Liga aí. Se ele estiver no trabalho, já indo para o trabalho, levando o filho para a escola, está no carro, liga para ele aí. Meu bem, o pastor vai falar sobre o homem que não gosta de banhar. Vamos lá. Aí também. Isso aqui é para a mulher também. Mulher que não gosta de tomar banho. Vamos lá. Liga aí agora. Eu vou esperar aí. Vamos lá. Ela vai ler aqui enquanto você liga para ele. Vai lá. E disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Olha como é bom a Bíblia. No grego, você tem nipto, que a palavra nipto, aí se vocês analisarem, ela na verdade, é lavar parte do corpo. Por exemplo, se um grego, na época bíblica, ele ia lavar parte das mãos, do corpo, por exemplo, pés, mão, rosto, era usada a palavra nipto. Agora, veja o verso 10. Mesmo capítulo. mesmo capítulo. E disse-lhe Jesus, aquele que está lavado, não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais, todo está limpo. Ah, isso. Ora, vós está limpos, mas não todos. Aí, quando Pedro diz assim, Senhor, já que é assim, então me banha todo. Aí, já usa a palavra liu. Essa palavra liu, do grego, ela quer dizer tomar banho. Então, veja que no verso 8, ele está falando nipto, nipto, que é lavar, por exemplo, eu vou lavar meu rosto, usava nipto, eu vou lavar minhas mãos, usava nipto, eu vou lavar meus pés, nipto. Agora, eu vou me banhar, liu. Então, eu vou me banhar, liu, era banhar, aí é o sentido de lavar o corpo por inteiro. Lavar o corpo por inteiro. Aí, vem essa expressão, lavar ou banhar. Se o sacerdote lavava os pés ou as mãos, ou se Moisés deu um banho neles, por imersão ou por aspersão, fica o debate. Mas a ênfase é mostrar que ali é apontada para um simbolismo de pecado. Agora, veja bem, aí vem a questão que nós estamos aqui. Esse banho, essa lavagem, era para purificação no ato simbólico, para eles desempenharem a função sacerdotal. Ou seja, quem tem vida suja, não pode fazer a obra de Deus. Por isso que Jesus disse, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí Pedro diz, então, Senhor, me lava todinho, me banha, me banha. Era assim. Aí vem a questão, pastor Aziel, quantas vezes eu devo me banhar por dia? Aqui é Bíblia, mas também aqui é higiene. Nós já falamos de gordura, por que nós devemos comer gordura? Já falamos de prato, de colheres, tudo na Bíblia. Quem inventou esse negócio de tomar banho três vezes ao dia, foram os egípcios. Os egípcios, eles criaram essa concepção, de que o homem, a mulher, precisa banhar três vezes ao dia. Três vezes ao dia. Então tem que tomar banho, três vezes ao dia. hoje nós sabemos que tem homem, tem mulher que quando amanhece o dia, ela vai para o trabalho, toma banho. Chega do almoço, toma banho. Eu não sei se minha sogra está ouvindo aí, se ela está ao vivo, se eu não sei se ela está. Mas veja bem, viu? Aí tomar banho de manhã, tomar banho... Ela toma. Ela toma, mas é porque ela sabe o que eu estou falando aqui. É. Olha, tomar banho de manhã, tomar banho, aí volta do trabalho, quando vai chegar para almoçar com a esposa, e a esposa também, ou o filho, aí toma um banho para estar à mesa, e almoçarem. Aí pronto, algum voltou para o trabalho, etc. Quando chega do trabalho, toma banho para ir para o culto. Tem deles que aí, quando chega, que é o meu caso, tem deles que quando chega, toma banho depois do culto, eu tomo banho depois do culto. Então nesse caso, são quatro banhos por dia. Ok? Só que no Oriente, quando se falava dos homens, lá dos judeus, a água nessa região, ela é escassa. Então o que que eles faziam? Tomavam banho, e durante o dia todo, ficava passando óleo, e ficava passando perfume. Olha aí! Tomava o banho, e como era o sol muito quente, e eles não tinham muita água, para não haver o desperdício de água, sabe o que que eles faziam? Vamos ver aí, Cantares 1, verso 2. Aí o que que acontece? Esse homem que tomava, lá no, os judeus que tomavam banho, uma vez por dia, e aí eles tomavam banho, e ficavam usando os óleos, e o perfume. Como é que diz aí? Verso 2. É beijo-me com os beijos. É, pode ir, verso 3, deixa eu ver. Para cheirar? Olha aí, é. Para cheirar, são bons os teus uentos. Olha, para cheirar, aqui é a mulher dizendo, meu bem, é o seguinte, eu gosto do teu beijo, gosto do teu beijo, boquinha bem escovada, dentinho ajeitado, linguazinha bem limpa, sabe escovar a língua, sabe se ajeitar. Olha, lá em gramado, quando eu falo de estudo, para casais da Bíblia, eu não invento, eu tive que estar na Bíblia. Então, eu quero convidar você, que é pastor, a irmã que é missionária, o irmão, para estar comigo, qual é a data lá? 28 de novembro. 28 de novembro. A 1º de dezembro. A 1º. Olha, está fechando, então, você pode ligar aí, tem a plataforma do amor, né? É. Entre aí na plataforma do amor, e você vai ver lá, você vai encontrar. O que eu estou dizendo, é que o homem tem que ter a boquinha limpinha, também a mulher, mulher também, boquinha bem escovadinha, bem limpinha, né? Tem que saber escovar. Quando eu vou na dentista, que cuida aí dos dentes também, a Thaisa, né? Aí ela, pronto, pastor, tem que usar o fio dental bem direitinho, tem que passar isso aqui, tem que passar isso aqui. Eu disse, tá certo, minha filha, eu vou passar. Então, veja bem, ela diz assim, teu beijo é bom, tua boca é boa para beijar, ok? Boquinha limpa, boquinha limpa, boquinha limpa, bem limpinha, bem ajeitadinha, para não ter mau ar, para não ter sujeira, boca limpa. Maridinho da boca limpa, boquinha limpa, aí ajeitou a boca, aí vem agora, olha o verso 3, ela está dizendo aqui do marido dela, ela está dizendo aqui do namorado, do noivo dela, vamos lá, como é que deu o verso 3 aí? Para cheirar são bons os teus ruentos. Aí ele tomava banho, e aí com o sol lá naquela região muito quente, para não ficar fedorento, para não ficar fedorento, toda hora ele passava um perfumezinho, tirava a sujeira, passava pelo corpo, passava pelo corpo, ficava limpinho. Aí a esposa, mesmo ele chegando do trabalho, ou da atividade, ela dizia, meu bem, tu passou o dia todo no sol, e tu está cheiroso desse jeito. Vai ler aí de novo. Vai, três, lê a completa agora. Três. Como um guento derramado é o teu nome. Olha. Por isso as vezes a gente te ama. Como um guento derramado é o teu nome. Aí ela já está falando da influência do nome dele. Mas no verso anterior, na primeira parte, ela está dizendo, para cheirar são bons os teus perfumes. Então a esposa, ela quer estar ao lado de um marido, que toma banho, viu meu filho? Toma banho, meu filho. Toma banho. É a mulher que vai ter prazer de beijar o homem com a cara cheia de poeira. Trabalhou o dia todo, é honra, é maravilha, ela chega, te recebe. Agora é o seguinte, chegou em casa, meu filho toma um banho, aí terminou de tomar um banho, passa um perfumezinho, passa um leite de rosa na tua cara, pra ficar bem cheirosinha. Leite rosa. Aí passa um leite de rosa, tomou banho com sabonete febo, aí pronto, passou um avonzão, bem direitinho, né? Aí passou um avon, ou passou um boticário, ou passou, tem outros perfumes aí. Aí quando você senta ao lado dela, ou vai pro culto, ela vai cheirando assim tua roupa, ei, mas meu véio é cheiroso, é assim, ei, mas meu marido é cheiroso, rapaz, o homem cheiroso, é assim. Então, toma banho, e usa perfume, toma banho, e usa perfume. Tá aqui, precisa de um sacerdote, pra desempenhar a função, ele tinha que se lavar, e aí apontava, não poderia ser sujo, isso apontando para o simbolismo, do pecado, purificação e do batismo, aí depois nós podemos analisar, que eu estou mostrando aqui a higiene, a importância. Um obreiro, quando eu fiz teologia pastoral, tinha um autor do livro que dizia, o obreiro precisa ter as unhas bem cortadinhas, ele recebe muita gente, precisa ter os cabelos bem cortadinhos, tanto da cabeça, como do nariz, do ouvido, porque às vezes a irmã está conversando, ou o irmão está conversando com o pastor, e isso tira a atenção, o irmão sai e diz assim, rapaz, que pastor ceboso você viu lá, ele não tem higiene, você viu como é que ele faz, você viu a cara dele, você viu o ouvido dele, então pronto, até mesmo, eu li de um pastor, que ele disse que quando for para o gabinete pastoral, dar atendimento, o pastor deve evitar comer muito alho, porque tanto transpirar dele, como falar, aquilo ali pode incomodar, no aconselhamento pastoral. Higiene, tudo bem direitinho, toma teu banho, viu meu filho, ligou aí para ele irmã, meu velho, aí pronto, tem dele que só quer tomar banho, uma vez por semana, faça isso não, tome banho todo dia, três vezes ao dia, toma banho, toma banho, e pronto, tomou banho, se perfuma, usar o cremezinho das axilas, bem direitinho, ajeitou, e aí é só benção de Deus. Então sugerindo, mascar cravo também, né? Aí tem o cravo, que ajuda tanto na garganta, mas tem que ter bem cuidado, porque o cravo ele é muito forte, também eu já li sobre isso, aí a pessoa tem que ter o momento assim dele, tem as horas, tem um momento, é muito importante, ok? E aí o irmão pode conversar aí com o seu dentista, ele vai explicar bem direitinho, às vezes tem problema, tem pessoas que tem problemas mesmo estômacais, que já precisa de uma orientação médica, não é só a questão de escovar os dentes, tem deles que já dizem, quer tirar esse mau odor com cravo, com ralos, e aí às vezes piora mais, ok? Então eu faço o seguinte, converso com o seu médico, doutor, por que que eu tenho esse hálito forte? Me ajuda aí doutor, ele vai passar um negócio aí, que vai te ajudar. O pastor Doutor está sugerindo, os perfumes da, da fragrância, como é? O pastor Doutor, vamos ver com o perfume bom. Perfumes DB, fragrância, fragrância. tá aí olha, tem perfume bom, que aí você pode se ajeitar, é bom irmão, aí a mulher chega do culto, o marido vai preparar ali uma papazinha pra ele, ou um cremozinho, ou um suco, enquanto tá fazendo ele toma um banho, ela também já tomou um banhozinho, aí se senta o doutor lá fora, lá no quintal, ou lá no terreiro, aí ficam os dois com reçambos, aí ela bota a cabeça assim no pescoço dele, ei meu véio, mas tu é cheiroso. E ele bota assim também no pescoço dela, ei minha véia, tu é cheirosa, rapaz, tu é cheirosa. Agora imagina, ele bota a cabeça, minha filha ainda tem grude aí, no teu pescoço, desde manhã, quando tu fez o café da manhã, pó de café na cara dela, desde manhã, não funciona, minha santa, não funciona, alto lá, não funciona, o homem também, a mulher, já pensou, o homem anda o dia todinho na rua, aí chega na rua, e aí quando chega, do jeito que o homem chega, ele deita, a mulher bota um lençol, limpinho na cama, limpinho, 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 aí o homem deita, meu irmão, quando levanta, tá sujeira, o lençol tá preto, o lençol tá preto, aí como é que vai fazer, hein, como é que vai fazer, não tem como, então meu filho, toma banho, três vezes ao dia, toma banho, terminou de tomar banho, joga perfume, aí pronto, e aí, você pode, sentar pertinho, é cheiroso, fica tanto cheiroso, para te curir do teu corpo, porque, teu corpo é tempo, do Espírito Santo, de Deus, amém, Deus abençoe, faça isso, tá pedindo para falar sobre depilação, aí pronto, não é pecado, a irmã se depilar, não, tem irmão, fica com esses negócios, exageros, velho, irmão, Jesus morreu na cruz, para perdoar nossos pecados, ele não morreu na cruz, para tirar cabelo de pele, para tirar cabelo do nariz, que besteira é essa, tem irmão que é tão atrasado, atrasado, isso aí é parte da higiene, ok, a pessoa pronto, ajeitou, parou aqui, ajeitou aquele negócio, ajeitou, deu direitinho, pronto, aí é, é se ajeitar, tem higiene, faça isso, minha santa, ajeite, bem direitinho, e aí pronto, Deus vai te dar a vitória, toma teu banho, ajeita tuas axilas, ajeita teu, aqui teu ouvido, não deixa, tu não é lobisombo, tu não é lobisombo, para estar caçando cabelo, do nariz, e tu não cortar, e sai um cabelo do ouvido, aí pronto, já pensou, ouvido cheio de cabelo, faça isso não irmão, faça isso não, ajeita, pronto, corta, tu não é lobisombo, eu logo te avisando, te ajeita, toma teu banho, e Jesus te abençoe, porque ele não te quer fedorente, sempre eu digo, ele te quer cheiroso, além de nós termos o cheiro espiritual, Paulo disse que nós temos o bom cheiro de Cristo, está lá em Corinto, nós temos o bom cheiro de Cristo, e aí nós temos que ter o bom cheiro, para o nosso corpo, certo, se naquele tempo, até quando a pessoa morria, botava perfume, imagine vivo, tu tem que andar, é cheiroso, cheirosa, claro, tem os perfumes, quer dizer, alertar as irmãs, tem um perfume que é mais para intimidade, entre a esposa e o esposo, tem um perfume que é normal do dia a dia, como também para o homem, então te ajeita, toma banho, corta o cabelo das axilas, para bem direitinho, do nariz, da venta, do ouvido, e deixa Deus te abençoar, Pai Santo, Pai querido, abençoa teus filhos, continua dando graça, vitória, e que eles tomam banho, Jesus, tomam banho, porque é importante cuidar do corpo, cuidar da saúde, bocal, estomacal, e assim Pai, está limpo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, fala aí um pouco sobre, a questão da, plataforma do almoço, pessoas irem lá no Instagram, ó, vamos lá na plataforma do almoço, serão três dias, três dias comigo, tu vai andar em gramado, cheiroso, mais eu, e ainda vamos estar, todos os homens cheirosos, as esposas cheirosas, nós vamos ter isso tudo para casais, a luz da Bíblia, nós usamos todos os termos bíblicos, bíblicos para mostrar, aquilo que os tradutores não colocaram, porque usaram o eufemismo, porque suavizaram, mas o que a Bíblia trata, o que a Bíblia diz, nós usamos cantares, para mostrar as quatro concepções de cantares, que cantares, não tem uma só concepção, eu particularmente, só sigo uma, a literal, eu não uso cantares para a igreja, não tem nada a ver com igreja, nem ainda, existia igreja, e nem se projetava, o autor ali, nem sabia nada de igreja, a primeira vez que a palavra igreja, aparece no Novo Testamento, é em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja, quando Jesus falou, então ali era para, os judeus tratando o relacionamento, Deus querendo o bem da vida a dois, o relacionamento, a ideia é isso, mas tem a questão simbólica, tem a questão metafórica, e a questão tipológica, nenhuma dessas três eu sigo, eu sigo a literal, eu sigo a literal, ok, e os maiores eruditos da Bíblia, eles só seguem a literal, uma, aí você pode usar, onde é que a Bíblia vai dizer, lá vem Jesus como um cabrito, me beija com um beijo das tuas bocas, não tem isso aí não, ok, ó, entra na plataforma do amor, vem comigo para Gramado, três dias de romantismo, Bíblia, passeio, teremos mais um palestrante, e também o cantor, e nós vamos ter mais um palestrante, e o cantor Kim, que vai cantar, só música romântica, aí vai ser bom, aí nós vamos lá, para aquele local do chocolate, já está no período de frio, lá nessa época, já está, aí você vai estar no período de frio, você vai sair mais sua esposa, vai pegar aquele chocolatezão quente, aí tu vai botar o canudinho, ela também, os dois vão ficar, chupando o canudinho, olhando para o outro, e dizendo, eu te amo meu amor, né, a Carla, a missionária Carla, está lembrando, que os casais que vão para a plataforma, já vão ganhar o perfume, olha, quem vai, quem vai, já vai ganhar o perfumezinho, aí pronto, aí quando tu chegar logo, tu toma teu banho, e joga o perfume, e aí vai ser só a bênção do pai, ok, eu te aguardo lá, nós vamos para a canela, nós vamos ter os passeios turísticos lá, nós vamos ter momentos maravilhosos, comigo, eu vou andar com vocês, mas é minha esposa, vai ver a questão do Natal Luz, e ainda estamos vendo a questão do Natal Luz, para os casais, que vai estar presente, né, é, sim, e agora os aniversariados, vai lá, a irmã Edilene, diz que o filho dela, Pedro Isaías, está aniversariando, sete aninhos, Pedro, e Deus te abençoe, e a Elinéia, a esposa do irmão, é, tá, ela diz que hoje é aniversário dela, e do filho dela, do Kemuel, é, a irmã, Elinéia, Elinéia, né, e Deus abençoe, a todos os aniversariantes, eu quero deixar hoje, o Salmo 91, verso 16, dar-lhe-ei abundâncias de dias, e lhe mostrarei, a minha salvação, Deus vai dar, a abundância de dias, veja bem, dias não sem Deus, dias com Deus, como é bom viver, cada manhã, cada dia, cada tempo, cada segundo, cada milésimo de segundo, com Deus, imagine isso, então, Deus abençoe o tempo, a vida, e que essa data, seja a portadora, de muitas outras, Senhor abençoe os teus filhos, que estão completando, mais um ano de vida, colhendo a flor, no jardim da sua primavera, prospera, abençoa, dá vitória, em nome de Jesus, parabéns, para vocês, essa data, o conversar da irmã Nilza, Chagas Mendes, ela está todo dia aqui, está fazendo 61 anos, 61 anos, pronto, para ela, Salmo 92, 14, essa data, querida, Muitas felicidades, muitos anos, de vida, e o Senhor, nos abençoe, e o Deus, Deus, nos abençoe, parabéns, para você, muitas felicidades, Deus abençoe, parabéns. Aplausos. Aplausos. Tchau, tchau.